E aí, pessoal, tudo certo? Prontos para mais uma aula? Então vamos lá. Esta é a nossa terceira e última aula de conteúdo sobre a Guerra do Contestado. Nessa aula, a gente vai analisar, primeiramente, os ideais do movimento, ideais esses que muitas vezes aparecem em questões de prova, aparecem em exercícios de vestibular, de Enem, de concursos públicos. Vamos analisar os monges, figuras cruciais nesse movimento do Contestado e, posteriormente, nós vamos estudar todas as questões mais particulares envolvendo o confronto entre sertanejos, entre pelados e os peludos, as tropas oficiais, as tropas governamentais, certo? Bom, antes de começarmos a nossa aula, é importante você não esquecer dos três passos básicos. Primeiro, curte o nosso vídeo. Segundo, se inscreve em nosso canal. E terceiro, compartilhe o conhecimento. Compartilhe essa aula, compartilhe esse vídeo. Por último, todas as nossas redes sociais, os links para a compra dos nossos materiais e todas as informações que você precisa de como conseguir contato conosco via redes sociais, via e-mail e outros meios estão todos na descrição do vídeo, certo? Bom, vamos lá. Pessoal, quando nós estudamos Guerra do Contestado, e quando nós analisamos a questão social desse movimento, é extremamente importante que a gente passe a entender os ideais, os princípios que vão reger todo esse movimento. E quando eu falo de ideais, quando eu falo de princípios que vão reger todo esse movimento, eu estou falando basicamente de três. Quais são? Messianismo, fanatismo e monarquia. Agora, professor, como assim? Calma, vou explicar tudo. Galera, messianismo, a gente vai entender basicamente quando nós estivermos estudando a respeito dos monges. Quando a gente estiver analisando João Maria de Agostines, João Maria de Jesus, José Maria de Santo Agostinho, aí sim nós vamos conseguir compreender o que seria esse messianismo. Mas, para já, claro, dar uma base para vocês, para que vocês entendam ao longo do desenvolvimento da aula, ele é bem simples para a gente compreender. Imagina que nós estamos em um grupo de pessoas e esse grupo está sofrendo com falta de comida, com falta de oportunidades, de amparo assistencial por parte do governo ou de outras instituições. Nós estamos em uma grande onda de desemprego, ou seja, a nossa vida está miserável. E pior, é um contexto onde a grande maioria do nosso grupo é analfabeta, extremamente desinformada de tudo o que está acontecendo no país. Ou seja, nós estamos em uma situação ruim e não encontramos perspectivas de melhora de uma situação. Talvez a gente só venha a melhorar se aparecer um salvador, se aparecer um messias, se aparecer alguém que vai de uma forma piedosa e de uma forma muito, muito, muito fanática conseguir nos salvar dos males, conseguir realmente levar o nosso grupo à prosperidade, levar o nosso grupo ao sucesso. Pode parecer um pouco absurdo o que eu falei, não é? Um grupo de pessoas em situações completamente precárias confiar a modificação de sua vida a um outro indivíduo, esperar que venha o salvador, esperar que surja o messias. Só que quando nós olhamos para o passado e nós analisamos que muitos grupos sociais tinham realmente esse ideal messiânico, como até mesmo motivador para continuar vivendo, e a gente julga aquilo como errado, como algo extremamente primitivo, como um pensamento inocente, a gente muitas vezes não para para levar em consideração que principalmente nós, quando nós estamos escolhendo os nossos políticos, os nossos representantes, muitas vezes nós também depositamos todas as nossas fichas em um messias, todas as nossas fichas em um salvador, ou seja, os impostos estão altos, o salário é horrível e o desemprego toma conta. Então vamos depositar todas as nossas fichas em fulano e esse fulano sim vai conseguir nos salvar. Não é basicamente, claro, guardadas as devidas proporções, o mesmo ideal messiânico, você espera que a sua salvação venha a partir da atitude, a partir da organização, a partir do trabalho de outras pessoas, não é? Bom, fanatismo. Pessoal, acabei de falar para vocês que esse grupo começa a observar algumas lideranças como realmente messias, como realmente salvadores. E esse ideal messiânico, ele vai ter como consequência o fanatismo. As pessoas, quando começam a perceber que há um amparo, que há um cuidado, aqui a gente precisa entender também que a saúde no Brasil era muito precária naquele momento, então quando eles começam a analisar que aquelas pessoas, elas curam, aquelas pessoas, elas tratam das doenças, elas dão apoio moral, elas dão apoio psicológico, elas se portam realmente como lideranças, aquilo vai motivando no grupo um fanatismo, aquilo vai motivando no grupo realmente uma crença praticamente cega naquelas lideranças. E por último, nós temos a monarquia. Por quê? A gente vai estudar que duas das três lideranças defendiam o caráter monárquico. E para a gente entender o porquê que eles defendiam o caráter monárquico, eu vou, claro, ao longo da minha explicação, enfatizar com vocês os problemas, enfatizar com vocês quais eram as circunstâncias que levavam as lideranças a defenderem o ideal de monarquismo e inserirem esse ideal no grupo o qual elas lideravam. Então, para a gente entender o contestado, precisamos compreender esses três ideais. Messianismo, fanatismo e o ideal monárquico, o ideal da monarquia, correto? Bom, vamos aos monges. Bom, quando nós temos Guerra do Contestado, se você verifica nenhum material de qualidade, se você assiste um professor que realmente pesquisou para dar aquela aula, que realmente estudou para dar aquele conteúdo, ele, com certeza, fala para vocês quando está analisando a questão social do contestado sobre os monges. Nós temos três monges. João Maria de Agostines, João Maria de Jesus e José Maria de Santo Agostinho. Você precisa estudar a biografia desses monges a fundo? Não. Mas é importante que a gente entenda quem eram essas pessoas e qual a sua importância. Primeiro, eu quero que vocês entendam que, desde o início do século XIX, era hábito alguns peregrinos andando, caminhando pelo território nacional com essa alcunha de monges, com essa alcunha de messias, de curandeiros, pessoas que prestavam assistência a grupos desamparados e que começaram, pouco a pouco, a adquirir a confiança de aglomerações sociais. Começou pouco a pouco, inclusive, ao longo de todo esse período em que esses monges andavam pelo território nacional, adquiria a confiança e o fanatismo de uma série de pessoas. E com o território do contestado, não foi diferente. E aqui, nós analisamos o primeiro desses monges, o primeiro dessas pessoas que peregrinavam, que caminhavam pelos territórios, que defendiam uma vida pobre, uma vida sem luxo, uma vida sem apego material, que dormiam ali ao relento, sem ter em casa, sem ter nada de bens, que apenas defendiam um caráter religioso, um caráter espiritual, e que estavam ali para prestar serviços assistenciais, religiosos, psicológicos e morais para os grupos que assim desejassem. E o primeiro desses é um rapaz chamado João Maria da Agostines. Pessoal, para que a gente entender esse João Maria, o primeiro, que inclusive vai adquirir tanto fanatismo das pessoas, que ele vai ter como se fosse uma alcunha, uma adoração, um apelido de São João Maria. Eles praticamente que elevam essa pessoa à graduação de santo. Por quê? Porque os serviços que ele prestava para as comunidades, para os grupos sociais, todo o amparo, toda a ajuda, fez com que aquelas pessoas tivessem uma grande admiração por essa liderança. Mas aqui vamos estudar quem era ele, quem era essa pessoa. Ninguém brota do nada, ninguém surge do nada. Principalmente porque nós estamos falando que o João Maria da Agostines, ele surge com importância na região do Contestado a partir da primeira metade do século XIX. Então, nós tínhamos a monarquia no país. É por essa razão que vocês não podem tratar o João Maria de Agostines como monarquista. Ou seja, como alguém que queria o retorno da monarquia. Porque o ideal de monarquista, quando aparece associado a Guerra do Contestado, é esse. O examinador quer que você entenda que nesse grupo existiam pessoas que queriam o retorno da monarquia. Mas, no caso, nós temos um governo imperial no Brasil no momento em que o João Maria da Agostines aparece. Então, ele não está desejando um retorno à monarquia. Ele não está desejando um retorno do governo imperial. Porque ele já estava vivendo num governo imperial sob a liderança do Dom Pedro II. simples assim. Por isso, que eu não coloquei nada referente à monarquia no João Maria de Agostines. Eu coloquei referente à monarquia no João Maria de Jesus e no José Maria de Santo Agostinho. No João Maria de Agostines, não. E quem era esse João Maria? Bom, eu quero que vocês entendam que a respeito dos monges, nós temos informações muitas vezes escassas. Então, o que nós sabemos hoje? Nós tínhamos uma lei imperial de cerca de 1832 que determinava o seguinte, todo imigrante que entrasse no território nacional, ele deveria se apresentar a um local de registro, era feito o seu registro até para regularizar a situação desse imigrante aqui no Brasil e, posteriormente, se ele fosse pleitear a naturalização, seria necessário esse registro. ou seja, eu não poderia pleitear a minha naturalização se eu não tivesse um registro, se eu não tivesse uma forma burocrática de legalização da minha presença no território nacional. Por que eu estou falando sobre imigrante, sobre registro, ao mesmo tempo que eu falo sobre João Maria de Agostines? Porque o João Maria, ele era um italiano de origem, na região de Piemonte. ele chega ao Brasil na primeira metade do século XIX, primeiro ele passa pelo Rio de Janeiro e depois ele chega até a região onde ele sim vai ficar muito conhecido, ele vai fazer esse cadastro na região de Sorocaba. Então, quando nós falamos de João Maria de Agostines, as primeiras informações a respeito dos seus milagres, a respeito das suas curas, a respeito da sua ação missionária, da sua ação peregrina, é em relação à região de Sorocaba, correto? Mas ele não chega diretamente na região de Sorocaba, certo? Muitos dizem que ele aportou inicialmente ali no Rio de Janeiro e depois ele vai até a região de Sorocaba e aí sim faz o seu registro. Lembrando que as informações elas são escassas, correto? Então, dependendo do material que você consulta, pode ter ou pode não ter essa informação. Bom, mas o que ele faz? Primeiro que já no registro ele se declara enquanto um missionário, ele se declara enquanto um monge, ele não tinha propriedade, ele não tinha em tese um lugar fixo, ele não tinha bens materiais, ele não era apegado a esses bens materiais, certo? E todas essas declarações nós temos nesses poucos registros que ainda encontramos como fontes históricas. E é na região de Sorocaba, em regiões ali de mata onde ele se abrigava, que nós começamos a notar toda essa importância do caráter missionário do João Maria de Agostines. Inclusive, ele tinha o hábito de sempre se abrigar perto de fontes d'água e muitos falam que essas águas tinham poderes espirituais, que essas águas elas curavam. É bem legal que em regiões onde nós tivemos principalmente esses monges passando ou peregrinando, nós temos vários lugares que são atrações históricas porque ali dizem que aconteceram milagres, que aconteceram realmente curas e toda uma série de ações extraordinárias e milagrosas por parte principalmente desses dois primeiros monges do João Maria de Agostines e do João Maria de Jesus. Fato é que eu quero que vocês entendam o seguinte, então, imagina que o João Maria de Agostines ele começa ali na região de Sorocaba a ter uma fama de curandeiro, a ter uma fama de missionário muito importante, inclusive ele tinha um hábito de erigir, de instalar cruzes por onde ele passava, santificando aqueles lugares. Agora você se transporta para o Brasil no século 19 e você pensa na falta de amparo que as pessoas tinham, na miséria que as pessoas viviam e de repente aparece alguém sobrenatural, de repente aparece alguém que é milagroso, alguém que é um monge, que vai curar as pessoas, que vai proteger as pessoas, alguém que não faz isso por interesse, porque ele não tem nada, ele mora no meio do mato, quando ele levanta alguma moradia, essa moradia é simples, com paus e com palhas cobrindo a sua casa, ou seja, as pessoas começam a confiar nesse Messias, começam a ter todo aquele ideal do fanatismo e ele começa a ser extremamente buscado, conhecido e a atrair a atenção dos sertanejos, das pessoas mais pobres, mas também começa a chamar a atenção das autoridades locais, ou seja, o que esse rapaz pretende? Por que as pessoas estão indo atrás desse tal de João Maria? Qual é a pretensão dele? será que ele é curandeiro mesmo? Ou será que ele é um charlatão? Será que ele inclusive é um revolucionário que está tentando atrair as pessoas, atrair a sua confiança para depois dar um golpe? E isso começa a chamar a atenção das autoridades de Sorocaba. E claro, é bem interessante a gente analisar que nesse momento realmente essas ações chamavam a atenção porque nós tínhamos acabado de passar por um período que vocês já estudaram em história chamado período regencial e o período regencial é marcado por revoltas é marcada por uma série de problemas inclusive a região sul do país passou pelo que vocês estudam chamado guerra dos farrapos então e quando surgiam essas pessoas buscando ali algum tipo de confiança de grupos sociais isso motivava a desconfiança de uma série de grupos políticos de uma série de grupos oligárquicos então em Sorocaba ele já começou a chamar atenção mas ele não ficou tanto tempo em Sorocaba ele começa por uma peregrinação ao longo do sul do país então ele fica em Sorocaba adquire essa fama chama atenção de pessoas pobres e de pessoas com poder tanto político como econômico e depois por conta da sua ação missionária e as fontes elas não são tão precisas o porquê que ele faz isso ele começa a caminhar em direção ao sul e a respeito desse caminho em direção ao sul ele passa por vários lugares pessoal ele passa por várias cidades que aqui não é muito relevante a gente parar para analisar todas essas cidades que ele passa mas sim uma delas que é um ponto crucial a região de Santa Maria região de Santa Maria que fica atualmente no que nós chamamos de território catarinense nessa região ele chega se aloja ali próximo a sua fonte d'água ele levanta suas cruzes e começa a atrair a atenção das pessoas de muita gente e ele já era conhecido porque o que acontece galera vocês tem que lembrar que Sorocaba fazia parte daquele caminho de via mão lembra quando nós estudamos tropeirismo então pensa só ele ficou durante muito tempo em Sorocaba então esses milagres esses feitos a sua importância curandeira ela tinha uma fama tão grande que muitas pessoas de várias partes do país quando chegavam em Sorocaba para aquela feira anual que acontecia e que era na verdade o ponto culminante de toda aquela ação tropeirista aquelas pessoas elas conheciam aqueles feitos milagrosos desse tal de João Maria e levavam todas essas histórias adiante por onde passavam então ele já tinha uma fama galera na região sudeste e na região sul do país porque era basicamente a região onde acontecia esse caminho tropeiro então quando ele chega em Santa Maria ele já tinha uma fama ele já tinha uma relevância mas a partir do momento que ele começa a fazer os milagres que ele começa a fazer a sua as curas que ele começa a prestar uma assistência sem pedir nada em troca para as pessoas ele começa a adquirir atenção claro dos pobres dos grupos sertanejos que começam a seguir esse cara começam a seguir o João Maria mas também das autoridades e é um momento onde as autoridades passam inclusive em um período a verificar se aquelas águas eram realmente milagrosas e chegam à conclusão de que não tinha nada de milagre naquilo que talvez o João Maria fosse um charlatão mesmo que talvez o João Maria fosse um enganador mesmo ele é inclusive preso galera então aqui em Santa Maria quando ele começa a adquirir grande fama assim como ele tinha em Sorocaba as autoridades começam a querer investigar a ação daquele cara investigam inclusive esse potencial milagroso das águas é o momento onde ele vai ser preso ele vai ser inclusive mandado para Florianópolis depois dizem as fontes que ele pede para cumprir essa pena em um local isolado e ele some como assim professor as fontes não são precisas a partir da morte do São João Maria ninguém sabe basicamente como ele morreu onde ele morreu onde foi enterrado e isso motivou um ideal muito forte nos fanáticos de que ele iria voltar ele apenas sumiu por um período temporário mas ele vai voltar para continuar fazendo seus milagres e para continuar fazendo todo o seu papel assistencial e curandeiro em relação àquelas pessoas que estavam necessitadas só que aqui galera vocês podem imaginar o seguinte naquela época nós não tínhamos rede social nós não tínhamos televisão nós não tínhamos como muitas vezes mesmo sem nunca estar presencialmente com a pessoa conhecer aquela pessoa provavelmente se o Neymar passar na sua frente você vai saber que ele é o Neymar mesmo sem você nunca ter estado com ele por quê? porque você é bombardeado com fotos dele na rede social com imagens dele na televisão em vídeos do YouTube você sabe quem ele é só que naquela época galera a fama desse João Maria circulava por partes do Brasil mas quem não tinha estado presencialmente com ele não sabia quem ele era então sabe o que aconteceu? olha a malandragem do indivíduo eu falei pra vocês que ele saiu de Sorocaba e ele peregrinou por várias cidades correto? muitos se aproveitaram dessa figura do João Maria muitos se apresentavam em alguns lugares como se fosse ele e muitos enganaram uma série de pessoas se passando pelo João Maria fato é que a figura do João Maria ficou eternizada na cabeça dos sertanejos ficou eternizada na cabeça realmente daquelas pessoas miseráveis e essa região de Santa Maria ela vai ser muito importante quando a gente chegar nesse ponto tá? não esqueçam é bem interessante a história aqui do contestado Santa Maria ela tanto inicia todo esse processo quanto termina também todo esse período mas já nós vamos falar sobre isso bom então o São João Maria sumiu sumiu evaporou anos depois aparece João Maria de Jesus que afirmava ser um sucessor de João Maria de Agostines inclusive havia conhecido o próprio havia conhecido o seu antecessor e esse João Maria de Jesus ao contrário do João Maria de Agostines ele busca fazer sabe qual ação? ele pensa cara pra eu não chamar atenção das autoridades locais pra eu não ficar chamando a atenção de políticos de latifundiários e correr o risco de ser preso de ser morto eu vou fazer uma ação nômade eu vou fazer uma ação peregrinatória então nós não temos um local específico de destaque do João Maria de Jesus porque ele faz uma ação nômade muito grande por vários lugares aqui do sul do país por regiões do Paraná e de Santa Catarina principalmente e ele sim tinha um ideal monarquista muito forte e agora a gente precisa entender o porquê disso galera pessoal quando nós falamos do João Maria de Jesus há uma diferença temporal muito séria e muito grande entre este e este daqui há uma diferença temporal muito grande quando nós falamos do João Maria de Jesus nós já estamos naquele processo inicial da instauração da república e quando nós falamos de João Maria de Agostines nós estamos falando de um período imperial acontece que o João Maria de Agostines ele sumiu ao longo do século 19 onde ainda estávamos no governo imperial quando aparece esse João Maria de Jesus nós já estávamos naquele processo de instauração e instalação da república no Brasil e é nesse momento que nós temos uma série de problemas inclusive problemas esses que nós já estudamos em aulas passadas lembra quando eu falei para vocês sobre todo aquele problema derivado da construção da ferrovia lembra disso lembra daquelas pessoas que eram desabrigadas que eram desalojadas que eram expulsas das suas terras aquelas ações de grileiros que tomavam posses de terras falavam que eram deles inclusive vendiam na verdade a posse nem era dele de direito nós temos toda aquela ação das companhias sobretudo do Percival Farquhar realmente adquirindo muitas terras que o governo afirmava ser terras devolutas expulsando os sertanejos expulsando os poceiros ou seja o momento onde o João Maria de Jesus aparece é um momento caótico é um momento onde ali no início da instauração da república aquelas pessoas da região do Contestado elas estão muito piores do que quando apareceu o primeiro monge porque quando apareceu o primeiro monge elas ainda conseguiam ali mesmo na miséria mas conseguiam ter o seu pedaço de terra conseguiam ter sua propriedade para plantar para conseguir viver agora quando aparece o João Maria de Jesus galera o caos já está no início o caos já está começando então quando ele e quando o grupo ao qual ele consegue a confiança por quê? porque ele dizia ser o sucessor do primeiro monge ele também tinha essa ação curandeira essa ação hervateira essa ação de assistência e ele vai continuar atraindo a atenção das pessoas é muito importante que vocês entendam que a lenda do primeiro monge ainda estava viva e anos depois aparece esse segundo monge então as pessoas começam de novo com todo aquele ideal de fanatismo com todo aquele ideal de messianismo e quando essas pessoas e ele olham para a situação quem eles culpam? a ordem demoníaca e o que é a ordem demoníaca? a república então eles defendiam que durante a monarquia eles tinham uma vida difícil mas pelo menos eles não enfrentavam tantos problemas quanto eles tiveram a partir do momento em que houve a instauração da república no Brasil então é fundamental que você entenda essas diferenças tanto é que eles chamavam a monarquia de ordem de estrutura divina e o João Maria de Jesus faz todos esses trabalhos de peregrinação essas atividades nômades e some desaparece mais um professor sumiu mais um desapareceu sim o primeiro e o segundo monge e isso motivou ainda mais aquele ideal de que não ele vai voltar teremos com certeza daqui a pouquinho o monge retornando ou ele próprio ou na figura de outra pessoa e é quando pouco tempo depois aparece este cara aqui o monge José Maria de Santo Augustinho inclusive olha que interessante olha a composição do nome dele José e Maria pais de Jesus porque aqui nós temos o aspecto da religiosidade aqui da religiosidade ambos viviam uma vida muito simples uma vida muito pacato uma vida completamente voltada realmente para assistência para o apoio àqueles sertanejos necessitados com o José Maria muda um pouquinho primeiro que esse José Maria de Santo Augustinho é um nome que ele escolhe porque nos outros nós temos algumas imprecisões quanto ao nome então o primeiro João Maria de Agostines a gente tem alguns registros poucos registros o João Maria de Jesus nós temos também poucos registros agora a respeito do José Maria nós sabemos que na verdade ele era Miguel Lucena um soldado desertor da polícia militar paranaense da polícia paranaense certo bom esse cara então ele sai dos quadros da polícia e ele começa com a sua ação messiânica ele começa com a sua ação de monge e primeiramente a região onde ele vai conseguir adquirir a confiança das pessoas é a região de curitibanos só que ele tem algo em comum com o primeiro com João Maria de Jesus ele também era monarquista então João Maria de Jesus é monarquista e José Maria também é monarquista pelos mesmos motivos consideravam a república como a ordem demoníaca e a monarquia como a ordem divina como a ordem sagrada só que ele vai ter uma diferença o João Maria de Jesus era nômade já o José Maria gostava de agrupamentos gostava de redutos ele se fixa primeiramente em curitibanos inclusive ele também tinha o hábito de ficar erigindo as suas cruzes ele tinha o pensamento a O que é o que é o que é?